Como postar vídeo no YouTube? Eu sei, parece algo besta, mas você pode estar perdendo muitas views só porque você está postando o vídeo no YouTube do jeito errado. Isso não tem segredo, mas provavelmente você não entendeu até agora o segredo oculto por trás desse processo. Quer entender como postar vídeo no YouTube do jeito certo? Então, ó, foca no vídeo. E aí, tudo beleza? Shahadi aqui, você aí. Publicar vídeo no YouTube é fácil, mas o que muita gente não entendeu ainda é que o processo de publicação de vídeo envolve também o SEO para o YouTube, ou seja, a otimização do vídeo para as buscas. Porém, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo, beleza? E como eu sei que essa aula aqui vai te ajudar hoje, então me ajuda também aí, né? É só deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal para você não perder mais tutorial. Então, chega de falar, bora aqui para a minha tela para a gente publicar um vídeo no YouTube do jeito certo, tá? Vou fazer aqui para você ver. Muito bem, estou aqui na minha tela e nesse canal aqui de exemplo e vamos criar aqui um vídeo. Olha só, vamos enviar um vídeo aqui para subir. E vamos ver esse processo. Vou arrastar um vídeo aqui de exemplo, tá? Mas, arrastou o vídeo, o que você vai fazer? Primeira coisa, tá? A única coisa que você pode fazer aqui nessas telas, que são a tela como se fosse um passo a passo, é colocar qual é o título do seu vídeo, tá? Mas não precisa começar a fazer tudo por aqui. Calma, vou explicar por que depois, tá? Você vai entender. Então, vou colocar aqui, ó, título do vídeo, tá? Aqui, ó. Título do vídeo. Beleza? É só isso que você vai fazer nessa tela. Esquece o resto. Não se preocupa. Tira o desespero e a ansiedade de querer começar a preencher tudo aqui, tá? Aí você vai clicar aqui em próximo, né? No botãozinho próximo. E vai cair aqui em elementos. O que você faz? Nada. Pula essa tela também. Próximo. Verificações. Aqui está certo, porque o canal não é monetizado. Ele vai mostrar dessa forma aqui. Próximo. Visibilidade. Opa! Calma aí. Agora que é a questão principal que você tem que saber o que fazer. Jamais, na sua vida, você vai publicar já direto assim, colocar público, tá? Porque quando você põe o seu vídeo público, ele já começa a entregar para as pessoas. Olha, o YouTube começa a fazer entrega desse conteúdo. Só que esse vídeo nem está otimizado ainda. Esse vídeo nem foi lido pelo algoritmo. Não faça isso. Jamais, tá? Tira isso da sua vida. É aqui, ó. Não listado. Não listado. Ele não vai ser publicado ainda. Vamos com calma aqui para não fazer coisa errada. Esse ponto em especial, ele é muito importante, porque você precisa dar um tempo para que a plataforma do YouTube faça a leitura do seu vídeo. Se você sobe o vídeo agora e posta, ele nem sabe, ele nem lê o conteúdo. Ele nem lê os dados do seu vídeo sobre o que é o seu vídeo para ele poder entender melhor e entregar seu vídeo para o público correto. Então, você não pode fazer isso. Você tem que deixar um tempo. E qual que é o tempo legal? Eu gosto de deixar de um dia para o outro, tá? No vinagre aqui, curtindo. Mas, você precisa de um tempo aí. Duas, três, quatro horas antes, pelo menos, de postar, para que ele consiga fazer a leitura dos dados do seu vídeo, tá? Ponto importante. O simples fato de você fazer isso, já vai aumentar mais as suas views, tá? As visualizações do seu vídeo. Porque daí o YouTube vai ter munição a mais para entender para quem que ele entrega esse conteúdo. Ou seja, simplesmente porque você está entendendo o processo de publicar vídeo no YouTube do jeito certo. Tá, e agora? Acabou? Não. Calma que tem mais. Lembra do CEO para o YouTube que eu falei? Então, tá. Vamos salvar aqui, ó. Clicou em salvar. Ele vai salvar esse conteúdo de vídeo. Fecha aqui. E o que você vai fazer? Agora que a gente vai começar a olhar os dados, para preencher os dados desse vídeo. Aqui em conteúdo. Ele acabou de publicar o vídeo aqui, ó. E olha só, é aqui que a gente vai fazer o preenchimento. Não naquele processo daquela tela. Ou seja, enquanto você está preenchendo, o vídeo agora está sendo lido pelo algoritmo. Está sendo lido pela plataforma do YouTube. Enquanto você otimiza, enquanto você prepara esse vídeo aqui para que ele seja entregue. E aí, por que eu estou insistindo para você chegar até aqui? Porque aqui dentro a gente tem uma ferramenta extra, tá? Que vai servir de guia para você. Como um guia turístico, né? Para você não se perder na floresta, tá? Olha aqui. A gente tem aqui, ó. O Vídeo IQ, né? Que ele coloca algumas ferramentas para a gente conseguir achar a pontuação de SEO aqui, ó. Enquanto a gente vai mexendo aqui no vídeo. Enquanto a gente vai preenchendo os dados do vídeo. Ele vai dando para nós uma visão geral. Agora, nesse exato momento, ó. Ele está falando para mim aqui. Que não tem cartão, ó. Estão vendo o X vermelho, ó. Não tem tela final. Não tem legenda. A monetização não está habilitada. Não está mesmo normal. Não tem playlist. Não está público. Não foi publicado, né? Não foi compartilhado. Ninguém respondeu. Ou seja, ele dá para nós aqui um guia para você não se perder enquanto você vai preenchendo. Tá? Então, é importantíssimo que você use esse momento para preencher o seu vídeo. E agora eu vou te mostrar um exemplo do meu canal. Como é que fica um dos meus vídeos aqui com essa pontuação. Ou seja, com todos esses detalhes aqui do Vídeo IQ, tá? Mas volta para cá um pouco que eu preciso falar um negócio para você. Muita gente fracassa aqui no YouTube simplesmente porque não entende o conceito por trás desse negócio. Ou seja, já sai gravando, já sai postando e aí não tem resultado. Por isso você precisa ter clareza de quais são os pilares secretos por trás do YouTube. Que juntos geram os resultados que muita gente tem e você não. Então, ó. Vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo, tá? Para o meu treinamento, os pilares secretos do YouTube. Então, ó. Link na descrição. Aqui no primeiro comentário fixado. Já aproveita lá porque ainda o preço está baratinho. Aê! E vamos lá ver o exemplo aqui na prática do meu canal. O que acontece, né? Se a gente consegue deixar aqui usando a ferramenta aqui do Vídeo IQ para enxergar esse detalhe da publicação. Olha só. Eu vou descer aqui a página e dar uma olhada aqui nessa pontuação, nessa tela da direita. Nesse meu vídeo a pontuação está 100 de 100. Ou seja, atingi 100, né? Que é o máximo. E aqui da lista eu só não compartilhei no Facebook. Mas o resto está tudo certo, né? Então, o que acontece? Eu estou com uma pontuação, um desempenho excelente desse vídeo aqui diante dessas métricas, dessa ferramenta do vídeo aqui. Segundo eles, a pontuação do meu vídeo está excelente. Então, ele está tendo bons resultados. E aí, um pouquinho mais para baixo aqui, olha o que está acontecendo com as minhas tags, ou seja, com as palavras-chave desse vídeo. Está vendo que está a posição ali? 1, 1, 1. Ou seja, esse meu vídeo está sendo encontrado nas buscas em diversas palavras-chave já logo no primeiro resultado. Vamos ver se é verdade isso, Charade? Será que você não está mentindo? Vamos entrar aqui no YouTube agora. Vamos fazer isso. Vou digitar aqui, Trello Tutorial. Veja que eu digitei uma palavra-chave aberta. Buscar. Olha só quem que apareceu ali primeiro. Então, ou seja, esse é o poder. A gente tem que começar a ter essa visão. Por isso que o processo de publicação não pode ser menosprezado. Entende? Então, eu espero que você tenha entendido isso aqui agora. Deu para você entender bem como postar vídeo no YouTube é um passo importante desse processo? Agora, pensa aí se tem algum amigo, se é algum conhecido que também deve estar fazendo isso do jeito errado. Pô, então compartilha esse vídeo aqui com eles, né? E é claro, né? Eu vou deixar aqui na tela o tutorial completo do VDIQ que eu tenho aqui no canal. E com certeza, essa é uma baita ajuda para você crescer aqui no YouTube. Assiste agora aí para aproveitar e reforçar ainda mais essa estratégia na sua mente. Valeu até aqui. Mega abraço. Fui!